Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, um pouco abaixo do ombro, eu tô vestindo hoje um jalaico branco e por dentro tenho uma blusa preta. Aqui atrás de mim tá logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Então vamos lá iniciar agora a nossa aula de ciências do sexto ano. Minha apresentação já tá aí para vocês e vamos lá. Então na aula anterior a gente estudou sobre os estados da matéria, a gente viu que toda matéria tem três, ela pode se apresentar em três estados fundamentais, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E o que diferencia esses estados entre si é como os átomos que formam as suas moléculas vão estar organizados, se eles vão estar mais parados, se eles vão estar se agitando, se eles vão ter ali aquela forma fixa ou não. É isso que vai determinar uma matéria estar em cada estado. E o que é que influencia esses estados da matéria? É justamente a temperatura, como a gente simulou lá naquele simulador que mostrei para vocês. E agora, o que é que a gente vai estudar na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai ver as mudanças de estados físicos da matéria. Então vamos lá. Então, a matéria, ela tem aqueles três estados fundamentais, né? O sólido, o líquido e o gasoso, mas ela pode mudar, ela pode se alternar entre esses estados. A gente até vê um pouquinho disso lá no simulador. Conforme eu ia mexendo na temperatura, ela ia mudando o estado dela, ia passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Então, isso pode ser feito. E cada mudança dessa recebe um nome. Nesse esquema que eu botei para vocês, a gente tem aí alguns nomes que a gente vai aprender hoje. Então, primeira coisa, quando essa matéria muda do estado sólido para o estado líquido, a gente dá o nome disso de fusão. Então, a fusão é a mudança de estado sólido para o estado líquido. E quando é que isso acontece? No caso da água, isso acontece em zero grau. Então, o gelo, que é feito de água, ele começa a derreter quando a temperatura chega em zero grau. Ah, isso pode ficar meio estranho, né? Como assim para o zero grau já é uma temperatura baixa e ele começa a derreter? Sim, porque lembra que o gelo estava lá no congelador, que é uma temperatura muito menor do que zero grau. Então, menos do que zero, a água se mantém congelada. Quando a gente tira da geladeira, deixava um tempinho ali, esqueceu aquela cuba de gelo em cima da pia, ela vai começando a derreter. Quando ela chegou na pia ali com, sei lá, menos 10 graus, estava sólida. Quando chega na pia, ela começa a temperatura dela a subir. Então, vai para menos 5, menos 1. Quando chega em zero, esse gelo começa a derreter, porque vai aumentar. Vai para 1, vai para 2, vai para 10, 20, até 30 graus, que é a média que a gente vive, né? A temperatura, a temperatura que a gente vive aqui na nossa cidade é mais ou menos essa. 27, 28, 30 graus, tem dia até que dá mais. Então, essa fusão acontece no caso da água. Por que eu estou repetindo tanto da água? Porque a gente já viu que cada substância tem o seu próprio ponto de fusão, seu próprio ponto de ebulição e seu próprio ponto de solidificação. Então, no caso da água, isso acontece em zero grau. Ela passa do estado sólido para o estado líquido. Agora, vamos para a segunda mudança. A segunda mudança é quando ocorre, quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, a gente dá o nome de vaporização. Só que essa vaporização tem de três tipos. A gente costuma muito falar que tem dois, né? Os mais conhecidos são a ebulição e a evaporação, mas também tem a calefação. E o que é que diferencia eles? Vamos lá. No caso da ebulição, a gente tem uma mudança de estado do líquido para o gasoso e isso é feito de forma muito rápida e com uma fonte de calor que não é natural. É uma fonte de calor artificial. Como assim? O melhor exemplo para a gente entender a ebulição é a gente pega uma panela, enche ela de água para cozinhar um macarrão, por exemplo. Enche essa panela de água, coloca ela ali no fogão. A gente vai ver que depois de um tempo ela vai começar a borbulhar. Ela está borbulhando justamente porque ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. E quando é que isso acontece? Acontece quando a água atinge 100 graus. Quando ela atinge 100 graus, ela começa a entrar em ebulição. Isso quer dizer que ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, isso é a ebulição. É a mudança de estado rápido, né? Do líquido para o gasoso muito rápido com a fonte de calor artificial, que nesse caso é o fogão. Poderia ser uma chama também de uma vela. Poderia, mas nesse caso a gente está dando esse exemplo com o fogão. E a evaporação então o que é? A evaporação é uma mudança também do líquido para o gasoso, porém ao invés de ser rápido ela é de forma lenta e não é com a fonte de calor artificial, é com a fonte de calor natural, que no caso é o sol. É aquele exemplo quando choveu no dia anterior, a gente acorda de madrugada, acorda ali cedo, ainda está meio friozinho, tem aquela poça de água ali no quintal. Depois de um tempo a gente percebe que aquela poça esvaziou, porque a água que estava ali evaporou, fez evaporação. Então, isso é a evaporação. E a calefação, o que é? A calefação é a mudança também do estado líquido para o estado gasoso e ela ocorre de forma muito rápida. Não sei se já aconteceu com vocês, mas se a gente esquentar a panela muito, deixar a panela muito, muito quente e pingar um pouquinho de água ou qualquer outra substância nela, imediatamente aquela água vai sumir da panela. Por que que isso acontece? Ocorreu a calefação. Foi muito rápido. Como estava muito quente já aquela panela, quando a água entrou no estado líquido lá nessa panela, ela já passou imediatamente para o estado gasoso. Nem deu tempo da gente ver. Então, isso que é a calefação. Entenderam, gente, a diferença entre os três? Olha lá, hein? Vamos lá. Agora, quando essa substância, essa matéria passa do estado gasoso direto para o estado líquido, a gente chama isso de, ó, passou aqui do gasoso direto para o líquido. A gente chama isso de que? Condensação. Vocês estão vendo aí no esquema que ele está chamando de liquefação. Liquefação e condensação é a mesma coisa, só que eu particularmente gosto mais desse outro nome, condensação. O que é essa condensação? Vamos pegar o mesmo exemplo da panela cheia de água. A gente ferveu essa água para cozinhar o macarrão, tampou essa panela. Depois de um tempo, você vai lá e abre a tampa, você vai ver que está escorrendo a água dela. Por quê? O que foi que aconteceu ali? Aconteceu que a água, que estava em estado líquido na panela, foi aquecida, virou gás, né? Então, passou para o estado gasoso. Só que, ao invés dela sair, já que ela está evaporando, ela precisa sair, porque a gente já viu que gás, ele é volátil, ele se espalha pelo ambiente. Ao invés dela sair, ela encontrou a tampa. A tampa está mais fria do que a panela. Quando ela encontra essa tampa que está mais fria, ela tem um choque térmico ali e ela volta a estar em estado líquido. Então, a água que estava em forma de gás aqui subindo, querendo sair, ela encontrou a tampa que está mais fria e ela, ao invés de ser gás, ela voltou a ficar líquida. Então, isso é a condensação. É a mesma coisa quando a gente toma banho em chuveiro elétrico. E a gente olha para o box do banheiro, ele fica todo embaçado, porque a água que está saindo ali do chuveiro em forma de gás está batendo no vidro, que é uma superfície que está mais fria do que ali o chuveiro, e ela vai e volta a ficar líquida de novo. A mesma coisa acontece com as janelas dos carros. Passa a noite toda, quando a gente acorda de manhã, está meio embaçado. Também é condensação. Então, condensação é isso. Passa do estado gasoso para o estado líquido. Só que essa matéria também pode passar do estado líquido para o estado sólido. É quando a gente faz o picolé, por exemplo. A gente ferrar um suco e não quer tomar um suco, quer tomar um geladinho. Então, quer fazer ele como se fosse picolé, que tem gente que tem forma de picolé em casa. Então, a gente pega o estado líquido, bota no congelador, depois de um tempo ele vai virar sólido. Isso a gente chama de solidificação. E no caso da água, acontece em zero graus, tá? Então, em zero graus, ela estava aqui na temperatura, que a gente chama de temperatura ambiente, bota no congelador, ela começa a diminuir essa temperatura. Quando chegar em zero graus, ela começa a congelar e vai ficar congelada enquanto ela estiver lá dentro do congelador. E tem um outro estado, uma outra mudança de estado, que é quando passa do estado gasoso para o sólido ou do sólido direto para o gasoso. E como é que a gente chama isso? A gente chama de sublimação. Então, a sublimação é quando uma matéria passa do estado gasoso para o estado sólido ou então do sólido direto para o estado gasoso. O que é que faz isso? A gente tem dois exemplos aí de coisas que fazem isso. Uma é o gelo seco, que ele está ali sólido e ele é colocado numa máquina e de repente ele vira gás. A gente só vê a fumaça saindo. O gelo seco é aquele utilizado nas festas. Fecha de casamento, fecha de aniversário, o pessoal gosta de utilizar para fazer uma fumaça. Principalmente se tiver aquelas festas estilo boate. Então, eles botam esse gelo seco e ele está fazendo sublimação. A mesma coisa, tem uma outra matéria que é um exemplo de sublimação. Vocês já devem ter visto a naftalina. A naftalina é uma bolinha branca, vende no mercado um pacotinho e a gente costuma utilizar ela para espantar a traça da roupa. A gente bota lá no meio das roupas, do guarda-roupa, essas bolinhas brancas que são a naftalina. Depois de um tempo, essa bolinha é sólida e depois de um tempo a gente volta lá. Quando a gente volta, a bolinha sumiu. Na verdade, ela não sumiu. Ela sofreu sublimação. Ela passou do estado que ela estava, sólido, para o estado gasoso. Então, isso daí é a sublimação. Agora, vamos lá para esse resuminho que eu trouxe para vocês. Presta atenção aí, tá? Vou colocar o vídeo. Olá, pequenos cientistas. Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já viu sobre os estados da matéria. Mas sabia que cada uma das mudanças tem um nome? É isso que vamos ver. Quando temos uma substância em estado sólido e ela é aquecida, as moléculas começam a se afastar e ela passa para o estado líquido. Esse processo chamamos de fusão. No processo inverso, se temos uma substância em estado líquido e ela é resfriada, suas moléculas ficam em repouso e se aproximam até chegar em estado sólido. Esse processo chamamos de solidificação. Mas existem outras transformações. Quando uma substância em estado líquido é aquecida, suas moléculas ficam ainda mais agitadas e mais afastadas e ela passa para o estado gasoso. Este processo se chama vaporização. Quando o processo é contrário e resfriamos o gás, suas moléculas ficam em repouso, assim, mais próximas e a substância passa a ser um líquido. O nome deste processo é condensação. E existe um último processo, que é quando uma substância em estado sólido é aquecida muito rapidamente. As moléculas saem do repouso diretamente a um estado frenético e o sólido passa diretamente para o gasoso. Este processo se chama sublimação. O processo inverso, quando um gás resfria rapidamente até se tornar um sólido, também leva o nome de sublimação. E esses são os processos que formam os estados físicos da matéria. Agora vou fazer o meu chá, pois a água que eu coloquei para esquentar já está evaporando. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, gente, esse vídeo eu trouxe um resumo do que a gente viu até agora na aula, dessas mudanças de estado físico dessa matéria. Então, essa matéria pode estar no estado líquido, quando ela passa para o estado gasoso, aí a gente tem o nome de vaporização. Essa vaporização, como a gente já viu, pode ser do tipo evaporação, do tipo ebulição ou do tipo calefação, sendo que os mais comuns são ebulição e evaporação. E a diferença entre eles é que uma é de forma rápida, outra de forma lenta, uma com a fonte de calor natural, outra com a fonte de calor artificial. E quando essa matéria passa do estado líquido para o estado sólido, a gente chama de solidificação. Se for do estado sólido para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. E se for do estado líquido para o estado, direto para o estado, desculpa, do estado sólido, direto para o estado gasoso, ou do gasoso direto para o estado sólido, a gente chama de sublimação. Entenderam aí? Vamos continuar. Já que vocês já tiveram a aula, já viram o resumo, vamos para essa atividade agora. Agora, vocês vão ter aí três minutinhos para dizer quais são as mudanças que estão acontecendo em cada uma das situações. Como é que vocês vão fazer isso? Escrevam aí no caderno de vocês os números de 1 até 5. 1, 2, 3, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5. Escrevam de 1 a 5. E agora, me digam aí a mudança do sólido para o líquido. Como é o nome dessa mudança? Depois, o número 2 está passando do estado líquido para o estado sólido. Como é o nome dessa mudança? Agora, do estado líquido para o estado gasoso, é a número 3. O número 4 está passando do estado gasoso para o estado líquido. E o número 5 está passando do estado gasoso para o estado sólido. Então, vamos lá, gente. Três minutinhos aí para vocês fazerem essa atividade e depois a gente volta para a correção, tá? Então, vou aguardar vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, já dei os três minutinhos aí para vocês e vamos lá. Corrigir isso. Vocês estão vendo que a imagem que eu coloquei para vocês na atividade é exatamente igual a imagem anterior que a gente já tinha visto. Então vamos voltar lá, para a imagem anterior, para vocês verem. Vamos lá. Vamos lá, o número 1 estava a mudança do sólido para o líquido, então o número 1 é fusão. O número 2 estava a mudança do líquido para o sólido, a resposta é solidificação. O número 3 era a mudança do líquido para o gasoso, a resposta é vaporização. O número 4 era do gasoso para o líquido e a resposta é condensação ou liquefação. E o número 5 era a mudança do gasoso direto para o sólido e a gente chama isso de sublimação. E aí, vocês acertaram tudo? Espero que sim, olha lá, hein? Vamos lá, que tem mais uma brincadeirinha aqui para vocês. Agora eu trouxe os exemplos de coisas que estão acontecendo aí. Então, número 1 eu tenho o gelo, número 2 um picolé derretendo, número 3 uma panela fervendo cheia de água, número 4 as naftalinas que eu já expliquei para vocês e o número 5 tem um box de banheiro. Provavelmente alguém aqui tomou um banho com chuveiro elétrico, ligado, e o box ficou desse jeito. E aí, o que está acontecendo em cada um deles? Como é o nome que a gente dá para cada mudança dessas? Pensem aí um pouquinho. Vocês vão ter mais dois minutinhos para fazer isso, tá? Dois minutinhos e a gente começa a corrigir de novo. E aí, o que está acontecendo? E aí, o que está acontecendo? E aí, o que está acontecendo? E aí Agora vamos lá para a correção Acabou o tempo Vamos lá Então no número 1 O gelo aconteceu A solidificação Número 2, o picolé derretendo Está acontecendo a fusão, está passando Do sólido para o líquido Número 3 A panela fervendo A panela com água fervendo Está passando do estado líquido para o estado Gasoso e isso a gente chama de vaporização Nesse caso Especificamente é a ebulição Número 4 As naftalinas Que eu expliquei para vocês, essas bolinhas Que a gente usa para espantar a traça da roupa E depois de um tempo Ela some, ela está sólida E daqui a pouco ela some, só que na verdade Ela não sumiu, ela passou para o estado gasoso Então a gente chama isso de sublimação Passando o sólido direto Para o estado gasoso E esse último, que era o número 5 Passou do estado gasoso Para o estado líquido E isso a gente chama de condensação Certo? E no nosso dia A gente observa essas mudanças acontecendo Mais do que o que a gente imagina Vamos lá para um exemplo bem claro disso Um exemplo bem claro Dessas mudanças de estado físico acontecendo É o próprio ciclo da água O que é que acontece no ciclo da água? A água que está presente nos rios Nos oceanos Nas pessoas Nos outros animais Nas plantas Tudo isso vai evaporar Vai para a superfície Então ela sobe em forma de vapor Depois ela se condensa Forma as nuvens Essas nuvens precipitam E essa água retorna para a superfície Então ela estava em estado gasoso Vai passar a estar em estado líquido Então está o tempo todo acontecendo essas mudanças E muitas vezes a gente nem se dá conta disso Então as fases do ciclo da água São essas aqui Primeiro acontece a evaporação Ou a transpiração Depois acontece a condensação Depois essa condensação Que é quando as nuvens se formam Elas ficam pesadas E depois elas precipitam Retorna essa água Em forma líquida para a superfície E essa água vai Um pouco vai ficar na própria superfície Outra parte vai infiltrar no solo Para ir lá Substituir a água Que está nos lençóis freáticos Então é assim Que a água se renova o tempo inteiro Como eu já falei Nesse processo do ciclo da água Nessas mudanças Que vão acontecendo ao longo do caminho Ela vai se renovando E a gente vai ver agora Mais esse videozinho Para vocês relembrarem Porque eu sei que vocês já viram isso Em outras séries Como é que acontece esse ciclo da água Então presta atenção aí do outro lado Olá pequenos cientistas Eu sou o professor Bill Tyson E juntos vamos conhecer diversas formas de ciência Em programas anteriores Falamos sobre as mudanças de estado físico da matéria Dando como exemplo A água Nesse episódio Vamos ver como estas mudanças Mudanças de estado físico da água Acontecem na natureza Num processo chamado Ciclo da água A água é fundamental para que haja vida No nosso planeta Pois ela interfere no nosso clima E no nível dos rios e mares Suas mudanças de estado físico São fundamentais para que ela faça este processo Imagine que temos um rio E durante um dia quente de sol A água deste rio é aquecida E parte dela passa do estado líquido para o gasoso No processo de evaporação Essas gotinhas de água invisíveis aos nossos olhos Sobem até a nossa atmosfera Na forma de vapor d'água À medida em que estas gotinhas sobem Vão alcançando partes mais frias da atmosfera Com pressões mais altas O que faz com que ocorra Uma outra mudança de estado A água, antes em estado gasoso Volta a ser líquida Num processo chamado Condensação Mas não da forma como a vemos nos rios Mas como gotas pequenas Formando as nuvens que vemos no céu As nuvens são pequeniníssimas gotículas de água De forma líquida E até mesmo sólida O gelo Por isso elas ficam com aquele aspecto no céu O processo de formação destas nuvens Começa com a evaporação das águas dos rios Na atmosfera A condensação continua Até que as gotículas de água Começam a se unir Ficando muito pesadas Para serem sustentadas pelo ar quente Neste momento A gravidade faz o seu trabalho E as gotas caem no solo Chamamos este processo De precipitação Quando as gotas d'água caem no solo São absorvidas pela terra Num processo conhecido como Infiltração Parte desta água Vai para bolsões de água Que existem abaixo do solo Chamado Trançóis subterrâneos Parte da água que foi para o solo É absorvida pelas plantas E elas também liberam esta água posteriormente Num processo chamado Transpiração Por hora é só pessoal Nos vemos na próxima Viram aí? Deu para relembrar direitinho Como é que acontece Este processo Do ciclo da água E ele está Está todo relacionado Ao que a gente viu Na aula de hoje Nas mudanças de estado Da matéria Então vamos aqui Continuar Eu espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje Tenham aprendido bastante Por hoje A gente vai ficar Por aqui Vocês vão continuar Com os professores de vocês Da escola de vocês Aproveitem esse momento Para tirar as dúvidas Façam as atividades Aproveitem com os colegas Matem as curiosidades Que vocês ainda tiverem E na próxima aula A gente já tem Esse encontro marcado Vou ficar aqui Morrendo saudade de vocês Mas a gente se vê em breve Então se cuidem E até a próxima aula Gente Tchau, tchau